E vocês possam assistir as apresentações de pôsteres dos atuais e afirmos alunos do nosso construtório de educação, lá embaixo na Secretaria. Não compre a mãe, por favor. Vocês vão assistir as apresentações de Adão Seragão, Politeia e Linguística, Preservação de Faces. A Tricarva Correia de Almeida, Análise do Recurso Linguístico e Príncipe da Linguística, Revirados de Loura e da Internet. Milona Regia Costa, A Oralidade, Perspectivas e Desafios na Saúde Alma. Binaiane Almeida Reis, Leia que é a Primeira Meira. Dianne Caroni Lopes Santos, O Pracaça dos Alunos no Ensino Língua Portuguesa. Dianne Caroni Lopes Pérez dos Santos, Os Contatos Linguísticos e a Formação do Português Popular no Brasil, A Teoria da Transcrição Linguística Irregular e Lissão em Cristiano e Soares Rodrigues, A Leitura e o Mundo do Livro de Tráfico na Álva de Portuguesa no E.T.O.D. do Colégio Estadual Teoria de Barreto. Rapidinho, 15 minutos.